O que é o Banqueiro? Se você comprar ações vai ficar pobre de repente, e não é, ele pode ficar rico de repente, pobre nunca. E o brasileiro hoje não compra ações porque ele tem medo, ele tem medo de entregar os seus recursos para pessoas competentes, e aí ele prefere entregar seus recursos para pessoas incompetentes, tá entendendo? É preciso que você tenha um elenco de fundamentos que possam te conduzir a você exercitar uma carteira de renda mensal. A minha visão principal é carteira de renda mensal, que eu faço isso desde 1971 e vou continuar fazendo até não poder mais. Porque é a única trajetória capaz de te conduzir ao quê? A você ter um futuro estável, tá entendendo? É a única trajetória, não existe outra. Em 1971, quando eu resolvi criar uma carteira de renda mensal, eu pensei da seguinte forma. Se eu quero ter uma carteira de renda mensal, eu tenho que ter uma remuneração mensal, é isso? Se porventura eu comprar ações de uma empresa que paga dividendos uma vez por ano, eu tenho que ter ações de 12 empresas que pagam uma vez por ano, porque são 12 salários, né? Tenho o décimo terceiro, então 13. Se eu comprar ações de empresas que pagam dividendos semestral, eu tenho que ter a metade. E esse é o princípio, é esse. Então, essa foi a diretriz básica que nos levou a ter uma quantidade reduzida de ações. Porque não há necessidade de você ter tudo, o importante é você ter os melhores, aqueles que têm o compromisso com o acionista de remunerá-lo. Como é que o senhor vê a renda fixa? Porque muitos investidores agora estão falando, ah, vou para a renda fixa, vou sair da renda variável. Como é que o senhor enxerga a renda fixa? Ah, eu respeito todos aqueles que acham que neste país existe renda fixa. Sabe por quê? Porque a renda fixa não existe. Existe perda fixa. Se você for fazer uma avaliação correta do seu poder de compra entre dia 2 de janeiro e 30 de dezembro, você vai ver que o seu poder de compra, a perda desse poder de compra, é no mínimo duas vezes superior àquilo que a renda te oferece. Então, vamos supor, você aplica no dia 2 de janeiro numa renda fixa. No fim do ano, você vai ganhar 10%, 12%. Só que você perdeu 24%. Então, não tem renda fixa. Você mal consegue reajustar o dinheiro. Enquanto que nas ações, você tem essa possibilidade. Infelizmente, nosso país é o que é. Está entendendo? E o brasileiro, ele é sempre atemorizado pelo banqueiro. Não compra ações que você vai perder. Mal sabe ele que ele perde na renda fixa. E tem um negócio interessante até de se comentar. Quando o Collor assumiu o governo, a primeira coisa que ele fez foi mudar o padrão monetário. Ao mudar o padrão monetário, ele tirou o cruzado e instituiu novamente o cruzeiro. O que ele fez? Ele encurralou todas as aplicações, menos as ações. Então, para quem diga que as ações não têm garantia, elas têm uma garantia maior do que a poupança. E uma segurança ainda mais intensa. Eu, por exemplo, não fui afetado. Eu tinha ações, fiquei com as ações. Estou com elas até hoje, ganhando. Está entendendo? E teve muita gente que perdeu dinheiro. Eu não interpreto nenhuma análise sobre a Bolsa. Primeiro, porque você não compra e nem vende ações da Bolsa. Você compra ações de empresas. Então, eu me preocupo sim com o desempenho das empresas. E você tem, nesse contexto todo de negociação, você tem boas, mais ou menos, e ruins empresas. O importante é você selecionar as boas e investir. Só que o pessoal interpreta que investir nas ações, investir no mercado, é coisa que talvez possa ser de um ano. Não é. O investimento é enquanto a empresa estiver gerando bons resultados. Eu tenho, por exemplo, ações de inúmeras empresas há muitos anos. Eu tenho ações do Banco do Brasil que eu compreço 60 centavos. Então, o cidadão vai falar, bom, basta matar. 36, porque você não vende. Porque não é um bom negócio vender. Ao contrário. Está entendendo? Por quê? Porque o Banco do Brasil me dá, sistematicamente, dividendos. E o que importa, o que importa numa carteira de renda mensal, não é quanto ela vale. E sim, quanto ela te proporciona de recursos. Porque o patrimônio, no meu conceito, ele contempla o ego. Mas ele não te põe dinheiro no bolso. Não te põe dinheiro no bolso, é o dividendo. Está entendendo? Então, eu já aprendi e tento mostrar para as pessoas. Por exemplo, os camaradas que compram uma ação por um e veio 90 centavos, ele não ficou pobre e nem perdeu tudo. Houve uma oscilação porque o mercado, ele é de renda oscilante. Mas o que vale são aqueles recursos que você obtém. Através do quê? Através da distribuição dos resultados das empresas. Esse é o fator principal. Eu acredito que investir em estatais, na Holanda, na Alemanha, na Bélgica, nos países desenvolvidos, onde os administradores são administradores competentes, vale a pena. Eu compraria ações dessas empresas. Só que aqui no Brasil, é difícil você recomendar. Barsi, o setor elétrico, quais são as três ações que o senhor mais gosta? Todas. Eu gosto de todas aquelas que geram e transmitem. Aquelas que distribuem, não. Porque o custo de geração e o investimento em geração, como o investimento em transmissão, é muito menor do que o investimento em distribuição. Distribuição, a empresa tem 70 mil clientes, né? E na transmissão tem um ou dois. Então, o custo é sempre menor. O custo de operação, consequentemente, o resultado é sempre mais significativo. Os melhores setores para você investir são aqueles sem o qual uma economia não funciona. Então, você tem energia elétrica, bancos comerciais, telefonia, tá entendendo? Saneamento, o senhor gosta? Saneamento, eu não aprecio muito. É um saneamento que no Brasil ainda tem muito lugar que tem fossa, né? Então, o investimento em saneamento, como ele é feito mais ou menos, a maioria, por estatais, o que você coloca embaixo da terra não gera voto. Eu aprecio bastante empresas que desenvolvem atividades que você paga sem consumir, por exemplo. Energia elétrica, você paga todo mês. Mas aí você fica 60 dias fora e não consome. Você chegou, a conta tá lá. Você tá pagando sem consumir. Seguro é a mesma coisa. Seguro, você faz um seguro e reza para que não haja o sinistro. Então, você tá pagando por uma coisa que você não deseja que aconteça. O Warren Bift, por exemplo, ele é fanático por empresas de seguro. Exatamente por causa desse detalhe, que é um bem que você paga sem consumir. Eu não fico todo dia, ou recebi esse dividendo, ou recebi aquele. Quando chega no final do exercício, aí que você tem um impacto. Aí você pega tudo aquilo que você recebeu de devido, e você fala, porra, eu ganhei tudo isso. Então, você tem aquelas que estão na primazia e aquelas que estão na rabeira, né? Lamentavelmente, a Itaúsa tá na rabeira. Por quê? Porque a Itaúsa, ela foi, ao longo do tempo, foi ampliando a sua base acionária. E ela ficou com uma base acionária acima, talvez, daquilo que se recomendaria para ela gerar um bom dividendo. Então, na hora que ela distribui um dividendo, o rateio é sobre muitas ações. Então, dá zero nada, tá entendendo? Então, o meu foco é o dividendo. Teve ações que pagaram um dividendo X, ela pagou uma insignificância. Cai fora, tá entendendo? Aqui não há amores, há resultado. A Itaúsa é uma boa empresa, não há dúvida nenhuma. Mas eu troquei por outra que me paga mais dividendo. Olha, o fundo imobiliário, a exemplo de todos os fundos, eles não geram um bom resultado para o cidadão. Os fundos imobiliários, eles estão lastreados em quê? Na locação de lajes corporativas ou não. O nosso país, ele tem uma indecisão muito forte com relação aos agentes econômicos. Então, de repente, a economia sofre um problema qualquer e as locações, elas passam a diminuir ou então até a inexistir. Agora, imóvel, ele é bom dentro da questão oportunidade. Como investimento para gerar renda não é um bom negócio. Uma oportunidade, então, você diz assim, comprar ele abaixo do preço, uma boa oportunidade e colocar ele à venda e ganhar com essa operação. Isso sim. É isso aí. Bom, as lições são um exemplo simples. É você comprar aquilo que tem perspectiva de resultado. Não comprar fantasia e não comprar aquilo que não seja o óbvio. O brasileiro, ele adora fantasia e ele sempre desprezou o óbvio. Por isso que ele não ganha. Porque ele escuta, por exemplo, centenas de casas de análise da palpite. Se você for pegar 95% desses palpiteiros, eles não têm ações. Eles não têm carteira de ações e dá palpite sobre ações, entendeu? Eu não. Eu tenho uma carteira de ações e eu dou a recomendação baseada no quê? Baseada numa cultura, baseada em experiências e baseada numa postura também, né? De investidor. Você sabe quem é o caçador de passarinhos mais competente do mundo? Quem? É o jacaré. O jacaré. Porque ele fica com a boca aberta, esperando o passarinho comer a comidinha no dente dele. Pô, fechou competência total. Eu faço isso com o recurso. Fica o dinheiro, fica lá. Aí, foi ruim, começou a cair. Ótimo, agora eu vou comprar. Porque eu procuro comprar sempre quando o preço é muito mais sugestivo, não é isso? Parce, quais são três empresas que o senhor não tira da carteira? Bom, todas as minhas empresas eu não tiro da carteira enquanto ela não chega na situação que chegou a Itaúsa. É, não é questão de serem favoritas, é que são empresas que geram um resultado excelente. Então, por exemplo, a Klabin é uma delas, não é isso? Você tem ideia de quantos anos tem a Klabin? Dá um chute. Deve ser 100 anos, 90 anos. Mais, 130 anos. Mais velha do que muitas ações estatais, Petrobras, né? E é uma empresa que se mantém diante de uma estrutura extremamente bem configurada. Ainda é uma empresa familiar, mas é uma empresa familiar que evoluiu na concepção de administração. Transfere a administração não para os elementos da família, e sim para terceiros que são competentes. E é uma empresa que ela remunera de uma forma sistemática, não é isso? Ela paga dividendos sistematicamente. Então, é um negócio que é muito, é muito saboroso, eu diria. E outras duas, Bars? Bom, eu diria também o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil, ele é a única empresa estatal que tem um bom dono, que se chama Previ, porque ela também é uma empresa controlada pelo governo, né? Mas ela tem a Previ. E a Previ não são os políticos, são os ex-funcionários, entendeu? Há uma preservação muito mais eficiente no caso do Banco do Brasil. E uma terceira empresa também, eu diria a Unipar, da qual eu faço parte como membro do conselho, né? Que são atividades que são importantíssimas numa economia, tá entendendo? Mas eu tenho outras também que são importantes, né? E que eu também não declinaria, porque tenho absoluta certeza que elas nunca vão me decepcionar. Bars, você pode citar algumas empresas que você considera que estão baratas e pagando bons dividendos neste momento atual? A Vibra paga um bom dividendo, a TRPL paga um bom dividendo, a Taesa paga um bom dividendo, a própria Semig também paga um bom dividendo, se você for olhar o custo-benefício, né? A Klabin também é R$ 4,00, paga um bom dividendo. Essas empresas, se você comprar, você nunca vai perder.